Sabe o que que eu acho? Que você é o tipo de mulher que gosta de apanhar. Hum, vai ver que é, né? Não chega que cê sofreu na mão do Miro, não? Não, não chega, não chega. Eu quero é mais, mais. Ai, paixão. Paixão, mana, de botar a gente assim no vazio, no ar, de ir catando os cabelos pra se agarrar. Pelo amor de Deus, deixa de ser masoquista, diva. Hum, masoquista é? Sei. Cê tá aí com inveja de mim, tá sabendo? E sabe por quê, Zelinha? Hã? Porque cê nunca teve um homem pra te trancar no quarto e levar a chave com ele com medo de te perder, tá? Porque cê nunca perdeu o juízo, o tino, o destino. Cê nunca sofreu a agonia de amar sem saber se é amada, tá? Cê nunca padeceu nas mãos de um homem de verdade que nem Jesus nas mãos de Poncio Pilatos. Eu, hein? Que que Poncio Pilatos tem a ver com amor? Ah, sei lá, poesia, ué. Me veio na cabeça e eu falei, ué, poesia. Ah, por que que as coisas sempre tem uma lógica? Por isso que a sua vida é chata. Ah, minha vida não é chata. Ah, é sim. Quer ver só? Que que é que o Toninho vai fazer amanhã? Hum, não sei, o mesmo de sempre. Vai trabalhar, depois a gente vai almoçar junto. Tá vendo, Zé Linha? Tudo pão com rosca, um dia igualzinho ao outro. Assim cê mata o amor, Zé Linha. Sabe o que que é que faz o amor durar? É, carinho, respeito, amizade. Ai, tá vendo? O amor tá morrendo, cê não tá nem sabendo. O que faz o amor crescer, Zé Linha, é um mistério. É não saber o que vai acontecer no dia seguinte. É assim, se passar a noite toda se mordendo, sem saber se o amado vai tá te amando ou não quando você acordar. Ai não, Diva, isso pra mim é sofrimento. Que nada, Zé Linha, cê não tá com nada. Imagina o Romeu e Julieta casados direitinho. Ia ser um pé no saco. Imagina a Julieta acordando toda descabelada, de remela nos olhos, e falando assim pro Romeu, todo de pijama listado. Ô, Romeu, e aí, vamo pegar no batente? Cê vai fazer o café ou o que é que eu faço? Ah, o que que tem de mais? Tem dó, né, Zé Linha? Ah, olha, Diva, eu acho mó barato, entendeu? E depois eu não tenho nada contra a pijaminha listrada, acho até bonitinho. Sabe o que que eu tô afim de fazer? Ok. Eu vou perguntar pro Horácio e pro Almeida, qual dos dois gosta de pijama de seda? Ah, e pra quê? Conforme a resposta, eu escolho qual dos dois eu vou ficar. Mas o que que tem a ver pijama de seda com amor? Tudo Zé Linha. Tudo. É, pode ser, mas o doutor Orestes te permitiu. Ah, eu vou falar com ele que assim não vai não. Eu quero o Almeida. Ana? Surpresa? Isso aqui essa hora? É, Cristiano, já já desconto. Vai, vai, se leva, leva aí essa gritada. E aí, aconteceu alguma coisa? Eu resolvi dar um pulo aqui porque esse negócio de recado pelo telefone não dá mais certo não. Eu queria te contar o que que tá acontecendo. Você já sabe do Miro? Ah, Almeida telefonou pra cá. Ele tava atrás de tudo isso aí, né? Pois é. Alguma vez já se pensou que ele pudesse ser ele? Não, não, não. Isso é engraçado. Nunca me passou pela cabeça. Se bem que surpreso eu não estou, não. Esse camarada é capaz de tudo. Agora ele fez tudo isso sozinho? É, é o que parece. Mas eu acho que a hora que ele for preso ele aponta mais algum nome. E já sabem pra onde ele fugiu? Não, ainda não, mas não deve demorar que toda a polícia tá atrás dele. Quanto mais cedo o acharem, melhor. E ação. E ação. E ação. E ação. Dizemiratória. E ação. Legenda Adriana Zanotto